Sene, boa noite. Eu acho que não tem como a gente começar essa entrevista sem elogiar a postura do Bahia hoje aqui no Maracanã. Poucas equipes do cenário da América do Sul vêm ao Maracanã e jogam de uma forma tão propositiva como o Bahia jogou hoje contra o Flamengo. E o jogo acabou sendo decidido num detalhe. No jogo contra o Botafogo, eu fiz uma pergunta que o Bahia fez um excelente primeiro tempo e no segundo tempo caiu muito. E dessa vez o Bahia praticamente jogou os 90 minutos muito bem, propondo o jogo e muitas das vezes jogando o Flamengo para o seu campo de defesa. Faltou o que dessa vez, Sene? Da outra foi questões psicológicas. Hoje você acha que faltou atenção? E uma outra pergunta. A torcida está criticando muito a entrada do Resende. Eu queria entender o porquê da entrada do Resende no decorrer do jogo. Eu acho também que o time fez um belíssimo jogo dentro do que se propunha, que era construir e conseguir colocar o time no campo do Flamengo. O Flamengo já defende em linha baixa, 4-4-2, baixo. E nós conseguimos empurrar o Flamengo, especialmente no primeiro tempo, controle total do jogo. A nossa dificuldade é atingir a última linha, ter as oportunidades de gol. No segundo tempo nos faltou isso. No primeiro nós tivemos ainda boas chances de gol, boas finalizações a gol. Mas eu também tenho que elogiar os jogadores pelo jogo que eles fizeram de maneira geral. Eu acho que só falta essa última bola, essa última profundidade, a gente chegar, finalizar um pouco mais, conseguir ter oportunidade de atacar essa última linha do Flamengo. Foi o que faltou. De resto, o controle de jogo, todos fizeram um grande jogo. E é triste você sair depois de um bom jogo como esse. Talvez até mais merecedor do que aquele jogo do Botaflow, de um resultado positivo e você perder no último minuto do jogo. A entrada do Rezende. Nós conhecemos como funciona aqui no Maracanã. O Flamengo é um bom time, a pressão torcida, o hábito começa a dar faltas, faltas. Naquele momento, o destino é meio ingrato. Nós tínhamos tirado o Tassiano e o Everaldo, que são dois bons cabeceadores. Nós tínhamos o Estupinhã para fazer a marcação no primeiro pau, mais os nossos dois zagueiros, que são nossos melhores cabeceadores, Cano e Gabriel. E o Rezende entra nos últimos minutos porque, para defender, eu falei, comentei com o Charles, para defender essa bola, eu disse, eles vão arrumar faltas. Eu acho que nem foi falta no lance que originou o gol. O Bandeira, ele se emociona muito, né? E, não sei, talvez vontade de chacoalhar a Bandeira, alguma coisa. E ele dá a falta, que, em minha opinião, não foi uma... não existiu falta na jogada. Então, sabendo disso, nós tentamos aumentar a altura do time. Tem um jogador que funciona muitas vezes como um zagueiro para a gente e é um volante de 1,87, 1,88 de altura, para reforçar justamente a bola em que nós sofremos o gol. E, infelizmente, o destino levou ao contrário. Sofremos o gol, tiramos um jogador pequeno para ter, nos últimos minutos, eram os últimos 3, 4 minutos, para defender esse tipo de bola e, infelizmente, sofremos o gol naquilo que nós prevíamos que sofreríamos no final do jogo. Professor, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Até pegando um gancho na sua fala, na fala aqui do colega, em relação ao Bahia conseguir dificultar a vida do Flamengo, um time que também é postulante ao título, até se tratando da diferença do Flamengo, do Bahia, do ano passado, para esse ano, o Bahia não é uma promessa, o Bahia é uma realidade. Eu queria saber, senhor, o objetivo do Bahia daqui a 28 rodadas, a projeção. Para eu fazer uma projeção daqui a 28, eu prefiro viver a rodada por rodada. A minha projeção é tentar, a cada jogo, competir e fazer bons jogos, como foi no dia de hoje, só que, preferencialmente, sair com pontos ou sair vitorioso, ou, no mínimo, naquele momento do jogo, onde nós já, talvez, não tínhamos mais o domínio total da partilha, como foi durante boa parte do jogo. Eu vejo muitas pessoas falarem de investimento, o Bahia hoje deve ser o décimo time, mais ou menos, que mais investiu no ano, mas nós temos que olhar muito de onde saiu o time do ano passado, aonde o Flamengo acabou ano passado, quanto gastou o Bahia, ou o Palmeiras, ou o Atlético, ou qualquer outro time do cenário do futebol brasileiro. Então, assim, nós montamos, temos peças boas, é um grupo que investe dentro das possibilidades para que haja uma coisa equilibrada, não fique uma coisa desproporcional. Tem dado o apoio todo necessário para que a gente consiga executar um bom futebol, um bom jogo. Eu acho que hoje as pessoas viram, o Bahia... É difícil um time que joga com 70% de controle de jogo no primeiro, no marcamento. Eu vi pouca gente vir fazer isso com o Flamengo, né? Então, assim, um time que sabe o que quer, sabe o que fazer, trabalha muito bem a bola. E hoje faltou um pouquinho de finalizações, atacar o espaço na última bola. O que nós vamos fazer daqui 28 rodadas é muito difícil para a gente dizer. Nós temos que saber o que nós vamos fazer no domingo contra o Cruzeiro em casa. Porque um jogo como esse, a gente não pode desvalorizar tudo o que foi feito no jogo hoje, e também não pode cair, também não dá tempo de você baixar muito a cabeça. Porque hoje eu tenho certeza que muita gente, torcedor do Bahia ao menos, né? Está feliz pelo que produziu e triste como a gente está também pelo resultado. Mas nós não podemos deixar isso caminhar por muito tempo, porque o Cruzeiro é um time bem difícil, um time que dá pouco espaço. Não dá espaço como o Flamengo deu hoje para a gente jogar aqui, para transitar a bola na tranquilidade que nós transitamos. Então nós vamos encontrar muito mais dificuldades no sentido de construção. E esse dia, essas 24 horas a mais que o Cruzeiro tem, elas podem fazer, ter reflexo. Então, ao menos psicologicamente, a gente tem que se livrar o mais rápido possível dessa derrota. Mentalmente, porque é sofrido você perder com gol no último minuto, sendo melhor na partida. Eu acho que o Bahia foi melhor no jogo. Mas nós temos que nos recuperar mentalmente para domingo, porque domingo o Cruzeiro tem 17, se não me engano, pontos. Está um ponto atrás da gente e passa a ser um confronto importante com 24 horas a mais de descanso, que é também algo que pode fazer diferença. Boa noite, professor. Eduardo Alves. Eu gostaria de saber, o senhor acabou de comentar sobre a partida contra o Cruzeiro. Você disse bem, está um ponto apenas atrás do Bahia. Eu queria saber o que o senhor pode adiantar para a gente da preparação para essa partida, além do que o senhor já falou para a gente, claro. Olha, nós voltamos agora de madrugada. A gente chega, acho que por volta, sei lá, 4 horas da manhã, mais ou menos, em Salvador. Nós temos que tentar descansar no dia de amanhã e no treinamento, no sábado, analisar a condição de todos. Para ver, possivelmente, uma troca ou outra, nós tenhamos que fazer. Acho que por cartão, não, né? Acho que nós não perdemos ninguém com o terceiro cartão hoje. Nós tínhamos cinco pendurados, não perdemos ninguém. Mas nós temos que analisar, porque o jogo passou para as 4 da tarde, diminuiu 2 horas, 2 horas e meia, acho que era 6 e meia, passou para as 4. Isso faz um pouco de diferença, temperatura. Então, vamos analisar o que a gente pode fazer para tentar manter o que vem sendo o Bahia nesse ano. É um time extremamente competitivo, seja contra o Flamengo, ou mesmo um time que não tem a expressão do Flamengo, mas que não é o caso do Cruzeiro, que é um ótimo time, parece que vai ficar melhor ainda a partir do dia 10 de julho, né? Mas é um time que concede poucos espaços, marca com muito mais pressão. Boa noite, Rogério, Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Primeiramente, queria te parabenizar, o Bahia fez um ótimo jogo aqui no Maracanã. É para se manter lá em cima da tabela, o Bahia está de olho, em reforço, você está de olho no mercado? O que eu vou te responder? Só o Cadu acho que pode responder melhor do que eu. Eu acho que a gente sempre está de olho, mas existem as possibilidades do clube. As pessoas acham que você tem um grupo por trás e que você vai trazer quem você quer na hora que você quer e o mercado não funciona dessa maneira. Mas a gente sempre tenta observar. O nosso elenco é um elenco relativamente enxuto. Hoje, todo o nosso elenco praticamente estava aqui. Mas nós temos que tentar focar no que nós temos. Até o dia 10 de julho, primeiro, nada muda, né? Então, nós temos muitos jogos até o dia 10 de julho e nós temos que, dentro das peças que nós temos, encontrar sempre formações boas. E a gente sempre conversa, todo dia. É mais ou menos o que eu te digo, se aparecer alguma oportunidade. Mas não vejo o grupo nesse momento gastando. E também não quero falar, porque é um assunto também que foge um pouco do meu controle, né? Mas vamos tentar jogar. O mais importante é que a gente apresente um bom futebol, como foi no dia de hoje, com melhores resultados ao final do jogo. Obrigado. Oi, Rogério aqui. Tudo bem? David Sharp, do Antenato da Jogada. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o duelo tático hoje com o Tite, né? Com o Flamengo. Você, como Bahia, pelo Bahia e o Tite, pelo Flamengo. Porque, vou aqui deixar bem claro, porque o Tite falou agora sobre isso, né? A posse de bola, que é incrível que o Bahia e o Rogério teve de 70% no primeiro tempo. Ele foi perguntado sobre isso e disse, ah, sim, jogamos com dois pontas agudos e aí deixamos realmente a bola com eles, mas criaram pouco. A gente criou tanto quanto. Então, fomos tão perigosos quanto. Você disse que o Bahia foi melhor. Mas, assim, a questão da posse de bola, de 70%, dessa maneira do seu Bahia jogar, isso já era uma coisa sua? Já era, assim, desde outros trabalhos seus? Ou você, porque na transmissão, numa rádio, falaram isso. Ah, acho que o Rogério se inspirou naquele Fluminense do Fernando Diniz, em 2022, em 2023. Tem isso ou não tem? Não, nós jogamos um jogo um pouco diferente do Fluminense. O Diniz é um treinador que eu gosto muito, tenho um respeito muito grande. Pelo Tite também, eu acho que ele está correto na análise de oportunidades. Foi muito parecido, realmente, né? Apesar do maior controle que nós tivemos, e com ponta, sem ponta, como queiram, na verdade, foi o Flamengo que nos deixou com a bola. Eles não conseguiram pegar a bola mesmo. Essa é a realidade, né? Então, o controle foi total do nosso jogo. Mas concordo que em número de chances foi um jogo muito parecido. Acho que a análise dele, nesse sentido, é precisa. E eu fico feliz de vir com o Bahia no Maracanã, porque eu nunca tinha visto um time, acho que vinha ter controle sobre o Flamengo, como foi o Bahia hoje. Então, é sinal que nós estamos num caminho correto. Mas precisamos ter mais oportunidade de gol, né? Que seja compatível o número de controle, o controle de jogo seja compatível com o número de oportunidades. Nesse sentido, sim. Foi um jogo muito parecido em oportunidade de gol. Eu acho que tanto o Flamengo quanto o Bahia tiveram mais ou menos o mesmo nível de oportunidade. O que eu acho que já é um crescimento para um time que acabou a um ponto da zona de rebaixamento, ficando acima da zona de rebaixamento no ano passado. Boa noite, Rogério. Alguns jogadores já fizeram gol de fora da área. Everaldo, Jean Lucas, o Caio Alexandre. E no jogo do Criciúma, você falou que não precisava daquele chute desesperado. Acho que o Cuesta dá um, tem um outro do Iago. Hoje também tivemos dois no segundo. Exato, eu ia falar disso, da questão de alguns atletas, porque não ser, digamos que determinados, certos atletas arriscarem mais que tenha essa potência, como o próprio Jean, como o próprio Everaldo, às vezes, que eu acho que muitas vezes falta isso, de quando não consegue penetrar na defesa do adversário, você concorda que falta arriscar mais de fora da área? Eu acho que hoje não surgiram tantas oportunidades. Eu acho que em outras circunstâncias, sim. Hoje nós tivemos um chute do Jean Lucas, por exemplo, que o goleiro pega tranquilo no meio do gol, fraco. Teve um outro chute. O Everton bate uma também, de fora da área. Então, nós tivemos alguma outra visão. A verdade é que nós, pelo volume de jogo que nós apresentamos, nós finalizamos um pouco. Essa é a grande verdade. E é uma dificuldade que a gente encontra. O Flamengo também baixou muito as linhas. O Flamengo jogou com a defesa em cima da linha da grande área. É mais difícil de você ter oportunidades, claro. Mas talvez faltou um pouco. Se tem uma coisa que nós podemos dizer que faltou um pouco, foi um pouco de inspiração nesse último texto do campo. Porque, de resto, foi da maneira como nós planejamos o jogo. Uma pena a gente não ter... Eu acho que o resultado não reflete de maneira nenhuma o que foi o jogo. Rogério, boa noite. Depois de 11 jogos, o Bahia perde a sua invencibilidade, né? Depois da derrota para o Internacional. Hoje, como você bem disse, são um pouco os times que vêm aqui, batem teste com o Flamengo e conseguem ter superioridade numérica, no primeiro tempo principalmente. Mas você concorda que ali na metade do primeiro tempo, os 15 minutos, talvez pudesse antecipar algumas modificações para que o time pudesse... Na metade do segundo tempo, você fala? Na metade não comecei os 15 minutos, 20 minutos, talvez. Quando o Flamengo voltou um pouco mais para o jogo com as modificações. Pois é. Aí entra uma situação... Eu acho que é possível, a partir dos 15 minutos, é possível você mexer... Ou até antes, se você achar que tiver necessidade, né? Nós mexemos quando vimos que Everaldo e Itaciano estavam já começando a cansar. Acauli também na frente, né? O problema é que o Flamengo hoje jogava com dois zagueiros, mais Léo Ortiz no meio, que é um terceiro zagueiro. Entrando o Bruno Henrique no segundo tempo, mais um bom cabeceador. Pedro com 1,88m, mais um bom cabeceador. E nós poderíamos até ter colocado velocidade, talvez era isso que você falaria, pelos lados. E, né? O Depena no meio, eu acho que, não sei, o Everton foi até o momento que ele estava bem. Eu acho que ele jogou. O Jean-Lucas é uma peça fundamental para nós. O Caio para a distribuição de jogo. Então, eu não vi a possibilidade de colocar o Depena naquele momento do jogo. Mas se você põe dois caras rápidos para ter... Como nós colocamos mesmo, Ademir e Biel, um pouco mais tarde, você se expõe muito na bola aérea. Porque eles têm, no mínimo, quatro grandes cabeceadores. Você vai ficar só com dois zagueiros e tira os seus dois homens de referência na bola aérea defensiva. Então, às vezes, as trocas, elas não são pela situação de jogo, mas você tem que pensar no todo. É a mesma coisa a entrada do Resende, não é pensando em construir mais, menos. É muito se preocupando com o que o jogo está mostrando que vai acontecer. Ou seja, que o Bandeirinha vai chacoalhar a bandeira num momento de emoção. Que vai ter uma bola parada. Porque o Flamengo, no final do jogo, se você não tiver definido o jogo contra eles, eles vão te empurrar para trás no final do jogo. Que venha a torcida. O time é um time de boa qualidade técnica individual. Então, eles vão te empurrar para trás. Mas a altura do time, esse quarteto de meio campo para jogar, você tem que ter. Eles não são bons cabeceadores, né? São tudo menos bons cabeceadores. E você tem que ter um equilíbrio no time. Então, as trocas, às vezes, é difícil você escolher uma troca no momento que você imagina. Porque você também tem que pensar na bola aérea. Que Everaldo e Tassiano compensam muito um meio de campo baixo. Que tem muito talento, mas sofre um pouco no jogo aéreo. Me permita, Rogério. Sempre que a assessoria passa para a gente, de como acontece os treinamentos. Fala de aprimorar bolas defensivas. Jogadas paradas com o Nelson, aqueles treinos. E, ultimamente, eu acho que é o terceiro gol com o Charles, com o Nelson também. Com o Charles, né? Bola defensiva. Pronto. A questão dessa bola parada. Tipo, a do Hulk é uma falta frontal, é diferente. Mas, os últimos jogos em que o Bahia acaba sofrendo, volta a sofrer com bola parada. Eu queria que você falasse em respeito disso. Bom, sobre o gol do último jogo contra o Criciúma, você é honesto com você. Do Boneira, como foi batido, a barreira não tinha que soltar. É uma coisa natural. Não tem como o jogador, naquela velocidade, botar por cima. Aconteceu, já foi. E hoje é uma situação totalmente distinta, né? Nós trabalhamos. O Charles trabalha muito a bola ofensiva. Escanteio muito mais até ofensivo do que defensivo. Nós trabalhamos. O Nelson faz trabalhos individuais, de bola parada. Eu trabalho muito a linha defensiva com eles, de balanço, com a bola em canto, com a bola rodando. Eu acho que todo mundo tem suas funções para fazer aqui. E essa mesma bola parada já deu muito resultado. Se você lembrar do jogo contra o Criciúma, o gol do empate sai de uma bola parada, numa jogada ensaiada de bola parada, bola para o Caio, Caio para trás, a combinação, né? Então, assim, é bola parada. Você pode treinar ao máximo, exaustão. Levanta teu time. No momento mais alto do nosso time, nós tomamos um gol de bola parada. Como é que você explica? No primeiro palco. Só que o Estupiã estava lá para defender, que estava, acho que era o Juba o primeiro, né? Se eu não me engano, o Juba, o Estupiã. Tudo estava bem posicionado. Só que o menino vem, atravessa por cima e consegue tocar. E é triste porque é um jogo super bem jogado que, às vezes, depois cai no esquecimento. Ou, hoje, talvez a gente tenha o reconhecimento desse jogo bem jogado. Mas, se o resultado não vem no próximo jogo, aí as pessoas esquecem desse jogo bem jogado. Mas, tudo isso faz parte. Eu só lamento sair daqui jogando mais uma vez bem. Já não é a primeira vez que a gente vem e joga bem aqui, com outros times até, e sai derrotado. Mas, tem que ser tão bom. Ontem nós estávamos assistindo, o Botafogo fez um gol faltando 10 segundos. Semana passada eu estava assistindo, o Flamengo fez um gol faltando 10 segundos de bola parada. Hoje, o Flamengo fez um gol. Então, acontece, infelizmente, às vezes acontece contra a gente. Ok? Boa noite para vocês. Valeu, professor.